E aí, pessoal? Aqui é o Motobere e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Evolution. Dessa vez, vamos jogar um jogo normal, um jogo contra I, em vez de um jogo contra... na campanha, né? Normal. Eu vou pegar aí... média. Vou jogar um carnivora. Eita, difícil. Deve ser tenso, hein? Vamos pegar... Nossa, então tem expert depois de difícil. Tá, vamos colocar um difícil e vamos preparar pra perder um regularos. E eu acho que tá bom. Bora lá, né? Provavelmente esse eu vou perder. Mas o importante é a gente se divertir, certo? Let's go. Ah, esse aqui é o tabuleiro do peco lá, do deserto. Tô o... terceiro a jogar. Ó, a Defensive Herding vai ser muito útil, eu vou manter. Vou colocar quatro aqui, porque eu coloco essa. Ô, louco, tem umas espécies diferentes aqui, ó. Uns retratinhos diferentes. Que bicho é esse? Ó. É... tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gastar um ponto de carnívoro aqui. Pra aumentar o tamanho do corpo. Vou colocar... Um traço aqui pra defender. Vou aumentar a população também. Ó, virou carnívoro. Ainda bem que eu me protegi. É, já era de se esperar, né? O nome dele é Carnivora Bárbaro. Tem bastante comida, ainda bem. E sobrou pouca gente. E não matou esse cara, porque aí negava pontos pro... Ai, ai. É a vida. Heart Shell também é boa pra defender. Ah, eu vou colocar... Eu não quero transformar ninguém em carnívoro. Vamos colocar essa aí. Defender com Heart Shell. Quatro população, caramba. É... Forging. Eu vou aumentar o tamanho do corpo. Eu vou ter que colocar outra... No próximo turno, eu vou ter que criar outra espécie. Coloco só mais cinco. O povo diminuiu a comida duas vezes ali. Sempre que eu clico sem querer com o botão direito, ele dá uma travadinha. Isso aí, boa. Bem que ele vai... É, ele vai ter muita coisa pra comer. Ele só pode comer lá? É, por causa do Heart Shell aqui. Cido gordo é legal. Chifre é legal. Essa espécie ganha habilidades especiais quando você descarta alguma carta quando tiver se alimentando. Vou colocar zero. Eu vou querer criar outra criatura aqui. Vamos criar com o... Chifre. Aí coloca o Heart Shell e... Mais um de tamanho já? Ou mais um de população? Ou eu também posso guardar comida extra? É, vai. Eu tenho que tomar cuidado com o Pack Hunting, né? Que é aquela de caça em grupo. Eita, 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 eita. Que isso? Inteligência. Ah, tá. Nossa, velho. Se ele descartar uma carta durante a alimentação, ele vai negar um traço defensivo. Vixe, isso é tenso. É muito tenso, na real. Homem aí. Ô, louco. Ah, é. O chifre, né? Falei, caramba. Isso é uma coisa extra. Ô, louco. Ele teve que comer o amiguinho. Tá, todo mundo tem comida. É, não sobrou nenhuma comida aqui. Você vai morrer. Ué. Ah, não. Já virou tudo. Eu olhei bem na hora que passou os pontinhos. É, eu vou ter que colocar muito ponto. Porque eu não quero... Que acabe a comida até chegar em mim. É, meu corpo de defesa já é grande o suficiente. Eu vou pegar o quê aqui? Ele não tem emboscada, né? Daria pra gente colocar o warning call aqui. Burring é muito boa também. Talvez seja até melhor que a defesa. Não, mas só é melhor que a defesa quando eu não sou... Apesar de que o burring é bom com o tecido gordo. Aumenta o tamanho do corpo aqui. E aumenta... Eu vou colocar aqui o burring. Você vai aumentar o tamanho da população de cá. Por que o burring? Porque, ó... Eu já me alimento automaticamente aqui. E aí, a cada turno, eu vou tentar colocar o tanto de comida aqui. Pro próximo turno, eu já ficar automaticamente alimentado. Nossa, ele não vai ter nada? Ninguém pra atacar? Caramba, velho! Muito bom. Perdeu os quatro. E esse cara aqui, ó... Tá com muitos pontos. Seria legal eu fazer um carnívoro só pra atacar ele. Se eu tiver emboscada, seria da hora. Mas até agora não tem nada de emboscada. É... Coloca lá... Coloca quatro de comida. Tá. É... Ele... Algum desses aqui vai virar carnívoro, né? Eu tinha que virar carnívoro também. Eu queria virar carnívoro também, na real. É... Vamos fazer o seguinte. Bora pegar... Ah, mas eu não tenho carta de carnívoro, né? Não adianta eu querer criar um carnívoro sem ter carta de carnívoro. Faz essa aqui. Eu já vou estar cheio. Não vou poder ser atacado. Aumenta... Uma espécie. Esse cara aqui pode ter criado um carnívoro também. Difícil saber exatamente. Vou aumentar o tamanho do seu corpo. Tamanho da população. E a população aqui também. Vamos ver quanto de comida vai ter, né? Eu tô fazendo isso tudo, mas eu não sei. Se tiver pouca... Eita, virou carnívoro ali. E ele tem... É... Ele pode escalar, né? O que é esse aqui? Fértil. Adiciona uma população onde a comida... Ah, se tiver comida... Se tiver sobrado comida aqui, dá... Nas rodadas anteriores. É... Obviamente. Primeiro eu tenho que comer com você. Você vai pegar duas comidas. Caramba! Meu Deus, acabou. O cara acabou com a comida ali. É, perdi comida. Perdemos a população. Aquele cara se... Nossa, muitos pontos que esse cara tá tendo. Eu tinha que justamente matar ele. Mas eu teria que ter a emboscada. Sem ela não rola. É, vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar a climbing lá. Daí eu vou substituir essa aqui por long neck. Um pouco mais interessante. E defensive herding. Vou aumentar... O tamanho do corpo. Aqui vou aumentar o tamanho da população. E o tamanho do corpo. Meu Deus, olha o tanto de população que ele cara tem. Todos eles estão com muitas espécies. Pelo menos tem bastante comida. Bom, eu, claro. Vou pegar aqui. Primeiro. Esse negócio de cooperação. Esse negócio de dar comida pro lado é muito forte. Aí, vou pegar só. Tanto de comida, velho. Ah, que agonia. Podia era transformar um de vocês dois. Última rodada, aí não rola. O problema é que não tá vindo carnívoro, né? Eu sou o primeiro. Eu vou gastar... Eu vou colocar... Eu vou tirar comida de lá. Como não tem carnívoro, eu vou pegar... Qual a operação? Pra passar a comida pra cá. Vou pegar... Eu vou criar uma outra criatura, eu acho. Coloco a operação aqui, porque aí ele vai se alimentar. Já vai passar a comida pra cá. E aumenta a população. Eu acho que dá pra alimentar todo mundo. Assim, provavelmente não vai dar pra todo mundo, todo mundo. Mas vai ter pouca comida. Beleza. Nenhum carnívoro. Onze de comida e eu vou primeiro. Pega você. Dois de comida. Pegou dois de comida ali, passou pro lado. Então eu já alimentei esses dois. Então vai faltar mais dois de comida. Só que até todo mundo comer... É, não sobrou e eu vou perder dois de população ali. Deu essas cartas extras aí. Vamos ver quantos... Nossa, foi rápida essa... Essa partida. É, aquele regularus ali tá com muito ponto. Decidiu criar muita espécie. Talvez eu fique em segundo. É. Nossa, mas olha a diferença. Caramba. É, nenhuma descoberta. E eu também não tenho... Uma... Não sei se porque eu não consegui ganhar, né. É... Eu não tenho uma fotinha da minha... Da minha espécie. Vamos tentar novamente. Ó, eu começo primeiro. Retrato diferente de novo. Ahm... Coloca... Coloca essa. Vamos lá. Defesa. Aquele lá é carnívoro ainda, hein. planta de comida adicional e... Já vamos começar a preparar essa espécie pra... Pra não ser atacada. Ninguém ficou carnívoro? Interessante. Eu só vou poder comer um agora, né. No começo. Já sobrou bastante comida ali. Bora colocar lá... Um só. Eu só tenho... Tem poucas espécies, né. Não vou... Eu vou criar uma nova espécie agora. Pega... Cria com a inteligência. Coloca climbing. E usa o defensive herding pra aumentar... A sua população. Comida tem demais, né. Podia ter aquela cartinha lá de quando sobra comida, aumenta... Aumenta a população, né. É, todo mundo vai comer. Feliz da vida. Como não tá tendo carnívoro, o problema é que eles podem simplesmente aparecer com uma carta de carnívoro e ferrar, né. Ah, coloca aí... Eu não vou... Talvez eu transforme em um carnívoro aqui. Coloca três de comida. Ó, o fértil aqui é uma coisa boa. O problema é que se eu transformar em carnívoro... Bom... Os tamanhos... Por exemplo, você tá de boa. Poder comer você. Poder comer você também. Essa espécie não pode ser atacada se essa espécie tiver um corpo maior. E essa espécie tem um corpo muito maior de defesa. É, eu vou transformar em carnívoro. Vamos arriscar aqui. E... Vou aumentar. Vamos colocar essa. Vamos fazer o teste, esse traço. Daí coloca tamanho. Ah, eu posso dar uma carta pro macaquinho? Aumenta a população. Vamos ver. Vamos ver. É só eu que tô de carnívoro. Eita, o cara tem chifre, velho. É, você tem duas opções pra atacar. Mas você pode atacar aqui. Ah, ele trocou a carta. Que bom. É, mas primeiro vamos pegar daqui. Porque, tipo... É... Esse cara aqui não vai pra lugar nenhum. E esse aqui tem... É... O louco, ele já tá com seis de população. Vou aumentar drasticamente o tamanho de você. Simbiose. Scavenger. Emboscada. Emboscada dá pra gente colocar... Pra negar... Ninguém tá usando essa carta, então... Eu sou o segundo, né? Essa pack hunting é boa. Ninguém tem escalar, né? Então eu acho que eu vou substituir o escalar aqui pela pack hunting. Vou guardar o carnívoro ali dentro. Pra comida. Esse pack hunting vai ficar... Aqui. Vou aumentar o tamanho. Dessa população. Dessa criatura. Da população de novo. Meu Deus. Quanta gente. Engraçado, né? Quando tem poucos carnívoros, a gente consegue dominar. Eu posso atacar lá. Eu perco população. Aqui eu perco população. Os dois eu perco. Caramba. Infelizmente, eu ainda tenho corpo de ataque 6. Por exemplo. Ah, você já tá alimentado. Você tem defesa 6. Se eu tivesse colocado mais uma carta aqui de tamanho, eu poderia atacar lá. E eu também não coloquei emboscada, né? Warning call. Foi desperdiçado. Por que eu não posso atacar aqui? Ah, por causa da emboscada. É, vamos comer aqui primeiro. Porque não justifica a gente deixar a comida lá, né? Enquanto. Come aqui, porque pelo menos vai negar ele um espaço. Uma... E aqui, a única opção é essa. Vou ter que diminuir o de população. Mas é a vida. Olha. Pouca comida de novo. Tô perdendo aí a... A corrida. Olha, eu tenho emboscada agora. Vou colocar lá dentro o burrowing. Vou colocar a emboscada. Vou aumentar... Tamanho da... Do corpo. População. E população de novo. Dá pra eu matar muita gente ali de cima, eu acho. Não vai ter chifre. Ô, louco. Dois carnívoros novos. Será que eu ataco eles? Eu vou primeiro, né? Quem que você pode atacar? Um monte de gente. Eu acho que o ideal é matar os carnívoros. Pra não competir na minha comida. Posso também matar um monte de gente de nível 1, ó. É, vamos comer aqui primeiro. Não vou matar esse carnívoro, não. Ele vai tirar pontos de lá pra mim. É. Ataca... Não, o pior que é... Ataca lá. Porque eu tô pensando em fazer mais ataques. Eu como só um aqui. E aí depois eu como de novo. Ele tá com muita população. O cara vai morrer de fome é a impressão minha, não, né? É... Vou matar você porque agora eu pego duas comidas. Ou você, né? Ou você. É assim, pegaria duas comidas, né? Mas... Não pego porque eu não tenho espaço pra guardar essa comida. Aí. Essa foi relativamente boa pra mim. Eu neguei pontos pros outros e ganhei bastante pontos. Sexta rodada. Quantas cartas faltam? Zero cartas? Tipo... Parece que a última rodada vai ser a próxima, né? Certo. Ah... Vamos colocar pouca comida lá dentro. Eu tenho pouca gente pra comer. Vamos ver. Eu sou o último. Vamos ver qual o tamanho das populações e tal. Louco. É. Aqui o ideal, eu acho, é aumentar a população dos dois. Você, eu já não sei, mas... Vou aumentar a população aqui pro máximo. E aí você, eu acho que eu vou aumentar um sim. Acho que dá. Apesar do ser o último, né? Eita. Mais oito de comida. Não vai dar pra rodar até mim. Eu acho. Ó, deu. Deu um, né? Não roda de novo até mim, não. Não, ele pegou dois. Já era. E não tem aqui aquela... Carta de carniça, né? Vamos lá. Atacar primeiro quem tem dois, né? De preferência, quem tem... Ó, aqui vai perder população já. Aqui vai perder três população. Você não pode atacar ninguém, não? Que legal. Gostei. Ahn... Pega... Já tem como a gente ver quantos pontos cada um pegou do jogo inteiro. Pega você. Não, você que tem muita população. E de novo. Eu acho que eu podia ter atacado aqui uma vez, porque ele perdi uns pontos. Mas eu acho que você foi o que menos pegou carta. Uma rodada. É agora. Seria a hora da gente colocar esse Kevendir aqui dentro. Então, coloca a emboscada lá dentro. Coloca... Será que vai ter carnívoro? Eu acho que não, né? Mesmo se tiver... Você, você ou você... O único que poderia me atacar seria você. Ainda assim, acho que não rola, não. Usa aqui. Pra que eu só precise alimentar essa unidade em vez dessa. Você ainda pode atacar muita gente, né? Então, vamos aumentar a população... Sua população até o máximo possível. Pra ganhar mais pontos. Enquanto você vai comendo bastante. Ixi, eu tô vendo que você tem chifre. Que a única que tá de boa pra eu comer é aqui, né? Vou ter que perder a população em algum lugar. Fizeram coisas pra se defender. Pega aqui primeiro. Comida. Pra não sobrar comida lá dentro, né? Aproveitar e ganhar mais pontos ainda. Porque eu vou negar os pontos pros outros. E aqui vai um ataque. Dois ataques. Três ataques. Tô completamente alimentado. Muitas espécies vão morrer. Muita população vai morrer. Ó. Aqui no final, eu talvez tenha me redimido. Pela quantidade de... Comida, de pontos de população e tal. Vamos ver se vai ser... Ó. Tô indo bem. Tô indo bem. Muita carne. E agora a comida... Aê, beleza! Ganhamos! É... Ó. Ganhamos aí uma vitória. Um quadro desbloqueando o biologista nível 2. E... Enfim, isso aqui são outros bônus. Que a gente poderia ter. Infelizmente, não teve uma... Uma... Um resumo da minha espécie novamente, né? Mas enfim. Tá aí duas partidinhas contra isso. Só pra variar um pouco. Se vocês quiserem, a gente faz mais dessas. Deixem aí nos comentários o que vocês querem. Não se esqueça de deixar o like. Compartilhar com aquele seu colega. Que você sabe que vai curtir. Esse jogo. Que curte espécies. Curte evolução. E jogos parecidos. No mais, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.